Tem a ver com signo, essas coisas? O signo da pessoa importa? Ai, eu tô muito focada, sabe, ultimamente, nos signos de forma vegana. Como assim? Por exemplo, tu acredita que tem como uma pessoa ser vegana e ser signo de leão? Não pode? Não pode explorar os animais, né? Isso é escorpião. Não pode. Paquito. Qual é o seu signo, Paquito? Eu sou de touro, cara. Ah, imagina. Nossa, é complicadíssimo isso aqui. E sabe ascendente, Paquito? Lua ou não? Meu ascendente é capricórnio, minha lua é aquário. Ah, então. Primeiro que é aquário, aprisiona os peixinhos que são livres, tá? Touro. Esquece. Né? E capricórnio não tem problema, porque na verdade ninguém sabe que bicho que é capricórnio, né? Eu não sei, Paquito, tu já viu alguma ONG que resgata capricórnios de rua? Não, nunca vi. Um hambúrguer de capricórnio? Então a gente, se não tem dados científicos, se eu não conheço é porque não existe, né? Exato. Então, mas assim, por exemplo, tu que é de escorpião, tu seria do signo de batata baroa. Batata baroa? É, com ascendente provavelmente de samambaia ou milho verde. É mesmo? É, porque a gente tem que pensar nisso. A astrologia hoje tá tão em voga, né? É. Você propõe uma nova astrologia vegana? Vegana, que não explora os animais. Sabe, chega de explorar os animais no nosso país, gente. Chega. Isso tá terrível já. Eu posso te perguntar o teu signo? O meu? Ah, eu sou do signo de batata baroa também. Signo de batata baroa. Com a lua em capricórnio, que eu não mudei. Que legal. E a lua em inhame. Inhame? É. Eu sou do signo de batata baroa. Que legal. Que legal e atrai. Obrigado.